Elas quer socada na bucetinha Se eu ouvi cuscria, brota na tretinha Elas quer socada na bucetinha Se eu ouvi cuscria, brota na tretinha Vai tomar botada, socada, socada Com botada, vai tomar botada, socada, socada Não quero saber de nada Que é só socada, socada, socada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL